Bora brigar! Quero ver você peitar a gorda! Ore! Se mata em vagabundas. Tô de saco cheio de você! Tu não tá arrombado no cruzado, pelo avançado. Ele vai enfrentar. Tete de pão de caros. Eu vejo atraso. Tete de pão de caros. Tete de pão de caros. Fique em um pouquinho. Fique em seu pé! A CIDADE NO BRASIL